Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês sobre a playlist que eu estou montando sobre o Peter Sloterdijk aqui para dizer de uma grande surpresa, de um encontro interessante com o qual me deparei que é com um pensador brasileiro, escritor, ensaísta, enfim, professor universitário chamado Juliano Garcia Peçanha, que tem uma leitura muito interessante do Sloterdijk e com uma característica particular que também acho interessante, que é o fato de ele ter uma leitura bastante consistente de Heidegger que todo mundo sabe muito bem, é contribuinte para o tipo de diálogo que o Peter Sloterdijk vem estabelecendo O Peçanha, além de ter uma leitura muito legal do ponto de vista conceitual, teórico ele estabelece um diálogo com a psicologia que me parece bastante produtivo e que tem inclusive desdobramento de natureza terapêutica Eu que fui analisando há muito tempo, acho que essa foi uma brisa agradável uma novidade interessante, vamos dizer assim, nesse tipo de discurso Por esse motivo em particular, mas também pelo vasto conhecimento que o Peçanha tem do Sloterdijk eu recomendo a vocês assistirem aos vídeos que ele tem na playlist vou deixar link para a playlist e para um vídeo em particular que ele fala da questão terapêutica que me pareceu bastante interessante, tá bom? Bom, espero que a gente se encontre aqui em uma nova oportunidade para falar novamente de curadoria de conteúdos digitais no YouTube com foco em filosofia Um abraço, até mais, tchau, tchau!